É a Red Week na Cialuz Home Design. Descontos de 30% a 50% de desconto em todo o showroom, em todos os móveis. São mobílias lindas que trazem estilo e conforto. De 15 a 30 de abril, todo o showroom com grandes descontos. Então, vem pra Cialuz, a excelência que a sua casa me dá.